Olá, bem-vindos ao canal Resenhando com a Leia, porque aqui a resenha não é a Leia que faz sozinha não Você também vai fazer a resenha com a gente aqui nos comentários, eu dou a minha opinião e você me conta aí o que você achou, tranquilo Então, hoje como você pode ver no título do vídeo, nós vamos estar falando sobre hidratantes Hidratantes de qual marca a Leia? Hidratantes da Apinho Comprei, testei, eu acho que eu aprovei, me conta aqui se você já testou esse hidratante, tá bom? E qualquer coisa que você precisar, eu posso estar deixando, vou deixar o link aqui na descrição para que você possa adquirir o seu Então, eu escolhi, tem aqui várias, né? Ó E eu escolhi aqui um para falar para vocês de como que funciona Bom, esses hidratantes, eles são formulados com ingredientes naturais e tecnologia avançada Para proporcionar uma hidratação profunda para a pele, é o que ele promete Eles são perfeitos, gente, para todo tipo de pele, já percebi isso, ó Eu estou aqui com esse de cereja e avelã Gente, muito gostoso, realmente o cheirinho Cereja e avelã, o Rosemaria Ele já tem assim mais um cheirinho de fundo atalcoado O de ameixa, nossa gente Quando eu senti o cheiro, é ameixa mesmo Como se fosse de um boticário, de outras marcas Ameixa, puro cheirinho de ameixa Para quem gosta, pode investir que vai dar certo Aqui também a gente tem morango do Nordeste Morango do Nordeste Ele já tem um cheirinho muito, muito, muito leve, né De morango Mas é assim, tem o cheirinho frutal Mas é muito sutil Já o de orquídea Cheirinho de flor, mas frutado Esse aqui, gente, é porque vocês dá para ver que eu já usei bastante Eu estou usando de rosa mosqueta Quero mostrar para vocês, eles têm uma particularidade Que eu vou mostrar Ó, é o custo-benefício Gente, basta usar um pouquinho Você vai ver Vou passar aqui, ó Olha como ele se espalha Certo? Agora, se você passar em grande quantidade Que eu vou fazer aqui, ó, isso aqui Você precisa espalhar em muitos locais do teu corpo Porque olha o que vai acontecer Tá? Ó, ele não vai se espalhar com facilidade Ele vai ficar, como ele é bem concentrado Ele é concentrado Então, ó, vai ficar aqui como se estivesse meio que ensaboando Então, o segredo dele, gente É você usar só um pouquinho Que você já consegue, né Ter a sua pele aí nutrida Hidratada Você já sente isso Não precisa exagerar Tudo bem? Agora nós vamos, né A formulação E aí você vai me contar Vou dizer para vocês os ativos E vocês vão me dizer Qual que você acha que você iria gostar de ter Né? Devido a alguma formulação dele Algum ativo que você acha que é bom Tá bom? Deixa aqui nos comentários Então, aqui o Rosemaria Ele é feito com ácido E arilônico Contém, né? E contém óleo de macadâmia Vamos ver agora o cereja avelã O cereja avelã Ele já tem Ele, por ser nutrição e hidratação É, já vai conter óleos também, né Que é para pele radiante protegida Óleo de cereja e avelã Por conta da nutrição, né, gente? E aí vem também o ameixa O ameixa Cada um deles tem o ameixa Ele já vem mais composto Que ele já vem para revitalizar Com as vitaminas Então, ele vai ter vitamina E Óleo de amêndoas E manteiga de carité O de orquídea Ele vem manteiga de cacau E óleo de macadâmia Já o morango do nordeste O ativo dele É manteiga de cacau A rosa mosqueta Que é o que eu estou usando Ele tem Óleo de rosa mosqueta E colagem O que eu achei? Para o custo-benefício dele É maravilhoso Até para você que gosta De comprar produtos baratinhos E que realmente Vai trazer um resultado Para você Então assim Eu super gostei Me conta aqui Se você já usou Se você gostou Como você usou Porque também tem muito De como a gente usar Eu como sou daquelas exageradas A primeira vez que eu fui fazer Meu Deus O que é isso? Não quer? Ficou difícil De espalhar De absorver na pele Mas aí Uau O negócio é usar bem pouco Espalhar Que vai dar tudo certo E fica com aquela sensação De pele fresquinha Não fica aquela coisa Grudenta não Gente Muito fresquinha O cheirinho Bem suave Maravilhoso Então Eu gostei Tá? Então agora eu quero saber Quero ver essa resenha Aqui comigo A tua opinião Quero saber O que Se você já usou E o que Que você achou Super beijo E até o próximo Obrigado Obrigado Obrigado.